Música Voltamos, Retrato Falado com o Cadão aqui do Friburguense Olha, eu antes de mais nada, último segmento, quero te agradecer você muito a presença aqui com a gente Enriquecendo a gente, é assunto para três programas, né? Porque o Friburguense é a paixão de todos nós, é o futebol que é a paixão do brasileiro Mas, Juca, eu estava falando aqui do basquete, da época a hora do basquete Do Paulo Abicari, você ia falar alguma coisa pra gente? Ah, sim, professor A história do basquete de Friburgo é muito bonita, professor Inclusive o próprio Friburguense, que outrora chamava-se Fluminense Tinha no Suspiro, lá onde nós temos o Teatro Municipal Ali tinha o estádio do Fluminense e uma equipe de basquete de alto nível nessa turma Teles de Mato, Castro Nune, Janir Era uma equipe de primeira no basquete de antigamente E Friburgo se destacava, né? Mais tarde, Friburgo veio e as fábricas de Friburgo Renda Exato, Fábrica Ipú, Sociedade Esportiva, Clube de Xadrez, Cruzeiro, Selfie Todos esses foram clubes de basquete de Friburgo Ah, Gacine, Grubi total Não, mas foram grandes fábricas O time da fábrica de renda Era um time sensacional Então o basquete cresceu E um dos grandes entusiastas do basquete de Friburgo Chama-se o empresário Tony Ventura Ah, o Tony, Tony, grande abraço, Tony O Tony, o Tony faz parte Tony Ventura É um fume como a chocolate Exatamente Exatamente O Tony Ventura faz parte da equipe master do basquete brasileiro E ele, com o Paulinho, o Milton Batista E mais um outro grupo Eles ainda viajam pelo Brasil Em apresentações do basquete nacional Mas nós em Friburgo Numa época, no Country Club Um ex-aluno meu Paulo Roberto Abicalil O Paulo Abicalil Foi um garoto que se destacou no Colégio Chieta Como trabalhando Como no apoio no Colégio Chieta Depois da parte de educação física No Country Club Ele participava do Country E o Paulo Abicalil Era um entusiasta nosso Um rapaz maravilhoso, boníssimo Então foi uma morte muito prematura Trágica Trágica, né E a gente sente que Friburgo Sempre teve esse potencial imenso no basquete E quando o senhor está falando das fábricas aí Havia uma rivalidade muito grande Fábrica Ipú contra a fábrica de rendas no basquete E até o jogo dos industriais Até o jogo dos industriais, né Anderson? Então nós tivemos Não, peguei a fase que tentaram ressuscitar os jogos Tive ali dois, três anos Mas o próprio enfraquecimento da indústria Não conseguiu Mas então, no caso hoje agora do nosso futebol aqui com o Cadão O senhor faz muito bem em fazer um programa Trazer um principal destaque do profissionalismo do futebol de Friburgo Nos últimos 20 anos, que é o Cadão De tal maneira que a gente possa mexer com os brilhos dos Friburgoenses Dos clubes, das autoridades De tal forma Botar pra cima, né Júlio? Lógico, tem que ser A gente se a gente ficar Eu, a gente, posso ter me omitido Pela própria função de ser dirigente de um clube Mas tem hora que a gente tem que falar Que a gente tem que mexer Movimentar isso aí Certo? Quantas vezes nós vimos esse estádio do Friburgoense Lotado Certo? Com equipes do futebol do Rio Eu, por exemplo, quando fui secretário de esporte Nós trouxemos aqui Nós tivemos uma grande enchente em Friburgo No dia 25 de dezembro de 1996 Dia de Natal Uma grande enchente No dia 1º nós estávamos recebendo o Friburguinho O Flamengo no Friburgo, professor Com o Paulo Azevedo Falando, Júlio, vamos dar total apoio O Flamengo veio Certo? Participei desse jogo Com o Lula Então, e a gente Na época foi no primeiro dia da Enxenaria Estava limpando a rua ainda E estava jogando com o Flamengo Teve o amistoso, lotado De lotado Luxemburgo era o técnico do Flamengo Luxemburgo, Romário Era o Flamengo Mas sempre está movimentando isso aí O pior ataque do mundo, Romário, Sávio, Edmundo É, eu acho que Edmundo já não dava mais É o que o Anderson falou Falta vontade política também Porque não é só cobrar do torcedor Cobrar da iniciativa privada As pessoas ajudam Contanto que é uma motivação Talvez até da cama O Paulo é da cama O Paulo é da cama Na Câmara Municipal Esses 21 vereadores Que nós temos Ninguém aborda Sobre o futebol, André É, e não é questão de gostão Não de futebol É uma questão cultural De representatividade da cidade Claro, de bandeira da cidade O friburguense é coisa nossa Sem querer fazer paródia com o time Mas friburguense tem que ser motivo De orgulho Dos friburguenses Não é isso, Cadão? Verdade Fala um pouquinho, Cadão Eu queria fazer uma pergunta Cadão, nessa trajetória toda Qual foi o momento mais cruel? Foi aquele de não subir para a Série C Por causa de um gol Contra o craque de Goiás Quarta de final Uma final, né? O Fiburguense ganha Se faz mais um gol O Fiburguense subia para a Série C E a história mudaria completamente Ou doeu mais Foi aquele jogo da semifinal Contra o Vasco Em que o Fiburguense Foi claramente roubado Levou o jogo para os pênaltis E acabou sendo derrotado Onde você sofreu mais? Na verdade O sofrimento maior É essa queda para a segunda divisão É, foi, Cadão Tanto lá em 2010 Que nós recuperamos rápido Em 2011 Logo conseguimos retornar E agora em 2016 Que nós estamos aí Há dois anos Terceiro ano na segunda divisão E isso está doendo demais Lá doeu mais ou menos Porque foi um jogo de semifinal De primeira divisão Então a gente sabia que Das alegrias É, que não tinha caído tanto assim Essa também da Série D lá Doeu muito Mas o momento nosso Era muito bom, né Então Mas essa da segunda divisão A gente está aí há três anos Essa está mexendo com a gente Está mexendo, mexendo E eu fico sem dormir Fico louco assim Por dentro Pensando o que eu vou fazer O que eu posso fazer Além de estar trabalhando Que a gente já trabalha No dia a dia no clube Para fazer de ter esse retorno Para que a gente possa voltar Até isso tudo Que a gente está falando aqui Acho que aí sim Vem o apoio O torcedor Volta novamente Eu citei para vocês Aqui fora do ar Estou acostumado a jogar ali Com casa cheia aqui Seja contra Flamengo Contra Vasco Contra o Bangu Ou contra o Madureira Era sempre casa cheia Claro Sempre casa cheia Então Hoje De tudo Para a gente poder retornar Eu acho que aí Melhora tudo Até o futebol amador Melhora a base Melhora tudo Então A gente tem que fazer de tudo Para ter esse retorno Para a primeira divisão Cadão Mas uma coisa que eu observo E tem prejudicado O Friburguês Havia uma crítica Sempre Sobre o presidente Da federação Que a gente conhecia Como caixa d'água O pessoal sempre Criticava o caixa d'água Que protegia o americano De campo Naquela situação Mas ultimamente Esses critérios políticos Do campeonato Do estado Tem prejudicado O Friburguês Eles tem que colocar Tem hora que você não sabe Nem que tabela Como se classifica O Bolan fala muito bem Na rádio Friburgo Dos critérios O Bolan tem um programa dele O professor Junto com o nosso Também Queridíssimo colega O Coronel Celso Novaes Gabriel Landry Toda essa turma Da rádio Friburgo Tadeu Eles falam Dos critérios Que são feitos Nesse futebol Você não sabe Quem é que se classifica Como se classifica Agora a gente está pensando Que o Friburguês Está desclassificado Ainda não está Não é isso? Com esse resultado Agora do turno? Na verdade Nós ficamos fora Da semifinal Do primeiro turno Que vai acontecer Agora Sábado O primeiro jogo E a final do primeiro turno Será na próxima quarta-feira Nós ficamos de fora Fizemos um bom final Do primeiro turno Mas ficamos de fora Precisávamos ganhar lá Do campus atlético E acabou que empatou Zero a zero E nós ficamos de fora Então a gente fica aí Duas semanas sem jogar Para que se decida Um primeiro turno Mas o campeonato Está em aberto Tem todo o segundo turno Tem todo o segundo turno Para que a gente ainda Possa ter essa redução Então dá até chance De a gente voltar A primeira divisão Esse ano Todo o segundo turno Ainda tem também Os dois que tiveram O maior número de pontos Lá no final Também entram Numa semifinal Geral de campeonato É o regulamento Você tem que pegar Realmente Nos últimos anos Realmente mudou muito O pessoal falava-se muito Do caixa d'água Mas o caixa d'água Em questão de regulamento Eu achava muito mais Organizado do que hoje Eu já vi Quando nós caímos Agora em 2016 Eu achei Uma das maiores injustiças Com a gente O Friburguense caiu Sem ser o time Que menos pontuou Havia quatro, cinco times Que pontuaram Menos que o Friburguense Mas o Friburguense Foi rebaixado Por uma fórmula maluca Que foi criada Exatamente E que acho que faltou Atenção também Na hora de discutir Essa fórmula de disputa Sei que já está camendo Para o final do programa Mas eu não posso deixar Professor Gazet Principalmente o senhor Que é um entusiasta Da educação Cada um começou a faculdade Aos 40 anos de idade Pelas oportunidades De vida Como que é começar Com 40 anos de idade Uma faculdade De educação física Terminar essa faculdade Hoje ser técnico E ter certeza Que o seu sonho Apesar de amar O Friburguense O Friburgo Mas como profissional Acredito que você almeja Outros trabalhos Outros clubes Nunca é tarde Eu sempre Falo isso Encarei a faculdade Realmente Em 40 anos Eu sempre tive um sonho Trabalhando e estudando Ainda jogando Estudando E eu sempre tive um sonho Desde criança Lá com a minha mãe Me formar em educação física E aí os caminhos do futebol É impedir um pouquinho isso Porque graças a Deus Na minha carreira Enquanto atleta Eu não me lembro De ter ficado desempregado E aí a oportunidade de estudar Acabou que não dava Por estar jogando Aquela coisa toda Mas aí quando aproximei De 39, 40 anos Que realmente parei Um pouquinho de sair Para jogar E senti a oportunidade De me fixar de vez Aqui na cidade E aí encarar a faculdade Foi legal Legal, diferente Você com 40 anos Com uma turma De 40 alunos Todos com 20 anos de idade Então você torna Ali um tio Um pai E acabou Que foi muito legal Foram 4 anos Na faculdade E aprendi muita coisa Bola pra frente Bola pra frente Aprendi muita coisa Porque você fala Ah, você jogou aí Durante 20, 25 anos Tem muita coisa na faculdade Que você vai aprender E eu aprendi demais lá E tá servindo pra mim Tá servindo pra mim Hoje poder estar Passando aí Pra esses garotos Além da experiência Dentro do campo Também essa experiência De ter encarado Uma faculdade E aprender É algo É diferente também Você tá de parabéns Cada um E estamos realmente Encerrando o programa Mas eu queria deixar aqui O meu imenso agradecimento Pela tua presença Porque você não só enriqueceu Mas nos deu um fiozinho De esperança Quero teu compromisso De volta Porque vamos ter que Prestar conta novamente Ao telespectador Que afinal Lá na ponta Tá torcendo Pelo Friburguense Porque é tão importante Pra que a gente tenha Mais alegria Com o time Que a gente ama tanto Eu queria passar pra você Um exemplar Do livro Retrato Falado Que tá na segunda edição Que é uma radiografia Da sociedade Da nossa gente Fala um pouco Do que é o sucesso Do Friburguense Na cidade E queria deixar com você O encerramento do programa Antes de mais nada Agradecendo O Anderson Nogueira Pela participação Que tá fazendo aqui com a gente Tá aqui com a gente Essa semana de novo E o Juca Sempre brilhante Nas suas colocações Com o compromisso Do conhecimento Do esporte Secretário de esporte Que foi Bom Anderson O Juca é uma pessoa Que tem que colaborar Muito com o futuro Que tem muito a prestar De informações Eu acho que vai ser Muito útil Dar avante Em todo Projeto do esporte Ciclopédia do esporte Ciclopédia do esporte Friburguense Eu queria Eu queria dar O Cadão também A utopia de um sonho Porque Você colocou aqui na mesa O nosso sonho De esse ano ainda Avançado O Anderson falou Em sonhos Seus De outros clubes E eu tenho O sonho Da manutenção De você Na nossa equipe Pra vitória E pro sucesso O curso normal Superior Foi um processo De lançamento Do ministro Darcy Ribeiro Na época De capacitar Os professores De ensino fundamental De primeira A quarta sede E nós conseguimos Fazer isso Em 27 municípios Queria que você examinasse Que as partes Da complementação Da sua Trajetória E um exemplar Da porta do mosteiro Que é uma biografia Do bispo Dom Clemente Isnar Que foi fundador Da diocese De Nova Friburgo Que abrange Esses municípios Todos A volta De Friburgo Muito bem Com você O encerramento Do programa Sim Obrigado Pelos livros Aqui Eu lia pouco Mas depois Que entrei na faculdade Tive que passar A ler muito E tem muitos livros Em casa Então Mais três livros Que a gente vai estar Lendo Tenho certeza Que muita coisa Para aprender Aqui Deixar um recado Para o torcedor Para aquele torcedor Do Friburguense Que a gente até Não prometo De estar voltando aqui Mas eu espero sim Se a gente conseguir O acesso Eu tenho certeza Que a gente vai estar Trabalhando demais Eu tenho falado isso Eu sempre falo isso Tudo é com muito trabalho Com muito suor E a gente vai estar Trabalhando Para ter esse retorno Para a Série A E aí sim Se Deus quiser A gente possa Estar retornando aqui Para fazer um Programa também Mais leve Mais feliz Com todos Então Para o torcedor Que compartilhe Apareça lá no estádio A gente sabe Que é difícil Um jogo ou outro A gente Um dia vai bem Outro dia vai mal O torcedor vai lá Grita Xinga Mas a gente tem Esse amor junto Vamos comparecer lá E é importante demais O povo de Friburgo No geral Eu falo torcedor Mas o povo no geral Aparecer lá nos jogos Dá essa força Que a gente precisa muito Eu acho que só Juntos para a gente poder Ter esse retorno Para a Série A E eu queria que vocês Voltassem à primeira divisão Dedicando esse retorno A três pessoas Marquinhos Galhardo Que saudade Do nosso grande Galhardo Bernardo Calil Que passou pelo Friburguense rapidamente E ao nosso Decaxe Que nos deixou Com todas as polêmicas E tudo mais Mas foi um sujeito Fundamental Para a história Do Friburguense Teletico Clube Sucesso Se é Ah sim Quem não constrói a escola Vai ter que construir Presídio mais adiante E eu acho que isso é verdade Parabéns por tudo Por a tua trajetória E força Vamos chegar lá Não é isso? Isso aí Toda a força Vamos chegar lá A tua palavra Essa semana Agradecendo mais uma vez Aos presentes Ao Anderson Nogueira Ao Juca E ao Cadão Especialmente pela presença E nós voltamos Na semana que vem Com outra edição De retratos falados Para você O telespectador É aquele que nos prestigia Com a sua audiência Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri